Incepção com a Suelen, bola espetada, já é o ponto da equipe do Osasco Para o saque Tiffany, Giovanna, levantamento para Tiffany, fica no bloqueio Funciona o bloqueio do Dentinho para a clube, está na frente, 2 a 1 Kuznetsova, primeiro ponto dela na partida, fechando Vem a Tiffany, jogo empatado Levantamento, bola na ponta, que paulada, foi bem demais da Camila Bright Tiffany, no toquinho, no tapinha, ponto no Osasco E quando eu me referia à qualidade da Bright, está aí, na primeira Solta o braço, foi bem a Tiffany, Giovanna, levanta, pancada, bota no chão Ponto da equipe do Praia, porque ficou no bloqueio Excelente o saque da Kuznetsova, ela que é... Primeiro sete até aqui Incepção, Nayane, agita, na pancada, na diagonal, apareceu a Tainara, o ponto é do Praia Clube Excelente o golpe agora da Tainara, percebe bem Camila Bright, tentou ali a Giovanna, só passa a Butler Suelen, Kuznetsova, que pancada, Camila Bright conseguiu consertar Oreni passa, Suelen, Nayane, levantamento, na ponta, bota no chão Pontaço da Tainara E a Tainara é atleta que se rea pra soltar a manga E que paulada, Camila Bright pro alto, pancada, toca no bloqueio, volta fora o ponto é do Osasco Na sapiência, Mayra, foi agredida pelo serviço da Kuznetsova, uma bola fora do sistema A Tainara Nilka A Tainara, levantamento da Giovanna, Kali Bola pro meio, Kuznetsova, Giovanna, Camila Bright, pancada lá atrás, a Nayane não faz a defesa, o ponto é do Osasco Levantamento da Nayane, funciona o bloqueio, vibra muito a Tiffany, sobe o muro do Osasco Primeiro destacar o trabalho receptivo da Caciele Um papo depois no reservado com a Nayane Suelen, Nayane, levanta, pancada, toca no bloqueio Volta, vem o Osasco, Tiffany Nayane, levantamento no meio, que paulada da Kuznetsova, tá ligado? Pra fazer defesa do time do Osasco, bola no meio, e aí Falhou na comunicação de novo, o time de Uberlândia, o ponto é do Osasco E o nome da virada é Mayara, dois excelentes servidores pro saque Recepção, bola espetada, que bola da Giovanna, hein, que bola da Giovanna, ponto no Osasco Giovanna, Suelen, recepção não foi legal, passa de segura também ali a Nayane Fala, gostei da ideia, hein, Giovanna, vou pegar pra mim Mais um saque, levantamento na ponta E aí, tá ligada a Lorene, põe no chão Contra o Osasco Sexto ponto da Lorene Todos eles obtivem Levantamento da Nayane E Tainara Pega essa, não pega, né, que pancada, ponto no Praia Tem set point Trabalho completo agora da Tainara E voltou de graça Ainda para o Praia, levantamento Cássio, bloqueio na Kali Seguimos, 24x24 Que vacilo da Lorena, porque ela teve uma f... a 26, lá vem a Mayra Mayra, recepção não foi legal, conseguiu salvar Suelen, vai voltar de graça Camila Bright, levantamento, bola da ponta Tiffany, fica no bloqueio Insiste o Osasco, Mayra no fundo Nayane, Suelen, pro meio, pro meio Ponto da Kuznetsova 25x24, que jogo é esse, senhoras e senhores Ponto disputadíssimo Bora lá, rapaziada Olha que saque, Camila Bright Foi bem ali, Giovanna Tiffany Hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje não Ponto no Osasco Uma rara falha receptiva da Camila Giovanna Cassi, levantamento Próxima que eu resolvo Tá aí, ponto no Osasco É a mesmíssima bola, né? Essa bola chute e meio e ela com esse... Padilhas, que tá aqui acompanhando o nosso trabalho, tecendo elogios à nossa transmissão Valeu, Josi! Quem tá ligadinha também é a Butler Mais um ponto no Osasco A Tiffany arrumando ali Sabiente, hein? O funcionamento A bola tocou ali no bordo Conseguiu passar ainda o time do Praia Giovanna, bola na ponta Busca o fundo, ponto no Osasco Bem demais a Tiffany Porque ela, prévio ao serviço Saque pra aqui pro Osasco Snetsova, bola aqui na ponta Cassi toca no bloqueio Claudinha de novo com a Cassi Mais um bloqueio que volta fora Mas aí na bola de cheque A Kali não desperdiçou Levantamento agora na pancada Funciona a Lorena Claudinha entrou bem no jogo Imprimindo vítima e velocidade Olha que excelente chute e meio E veio o overblock Giovanna Kali Ponto no Osasco Um ataque desfibrilador agora Expectorante No peito Levantamento Bola com a Tiffany E aí a Tiffany Não desperdiça Não deixa passar É mais o ponto do Osasco Bora lá Que jogo é esse hein Tiffany Levantamento Da Giovanna Bola na ponta Deu defesa Kuznetsova passa do outro lado Tiffany Giovanna Na pancada Na pancada da Lorena Mais uma defesa Que rali Suelen Kuznetsova Levantamento Vem na ponta Toca no bloqueio Lorena Belo rali Tanto passe Foi bem Tava ligadinha Kuznetsova Mais uma vez O Praia Para botar um ponto Final no rali Levantamento Vem na passada Essa bola não caiu Agora o quarto toque Que a Monique Vibra Grande jogo até aqui Kuznetsova Para o saque Que pancada Camila Breit Giovanna Ajeita Lorena Na pancada Botala Zika Documentarista Ponto no técnico Já mais um campo Ao ser adicionado Rabadzeva Levantamento Bola na ponta Monique fica no bloqueio A bola volta com a Suelen De novo Claudinha Monique Por cima Do bloqueio Levanta de manchete A Camila Brat Explorando o bloqueio Bola volta Cassi Cali A bola vem de fundo Que ponto é esse De entrega Do Praia Opa Funcionou E aí a Tiffany Giovanna Consertou E a Tiffany Executou Pouca ideia Zero paciência Para a continuidade Do ponto Tiffany vem De cima Para baixo Para botar No chão Levantamento Que paulada Na Kuznetsova Excelente Gesto técnico Se liga Como ela faz Ali Um movimento De rotação Na mão Para encontrar Essa É a Silvana Suelen Levantamento Bloqueio Espetacular Do Osasco Fim de papo No segundo sete 25-20 No que vibrou Luiz Omar Agora Após esse ponto Final Um trocaço Trocaço Da Cali Tive a impressão De torcido Da Lorene Mas não A bola encurtou Ela fez bem A base Será? Que paulada Tem Camila Breit Do outro lado Butler Levantamento Na pinta Da Giovanna É absurda A qualidade De recepção Da Camila Breit O saque Quente Longe Do marcação Da arbitragem Por isso Acho que Eu que vi Demais É o árbitro Levantou o dedinho Ali Também achei Ponto Na equipe Do praia Cassi Vira mais uma Camila Breit Giovanna Cali Ligada ali A Claudinha Bola na rede Conseguiu salvar A Claudinha Passa Giovanna Camila Breit De manchete Tiffany Melhor que ficou No bloqueio A Mayra Bola vai voltar A Claudinha Passa do outro lado Tiffany Tá ligada Giovanna Mayra Bloqueio Tiffany De novo No meio Abertura Bloqueio Funciona Mais uma vez Vibra muito A Cassi Ponto no praia O Paulo Coco Tá maluco Ali Com a arbitragem Cobrando Marcos Roberto Responsável Pontos Na parcial Snetsova A Claudinha Conserta E a Monique Bota no chão Ponto no praia Que bolão Que bolão da Monique Mas excelente A velocidade De raciocínio E Levantamento Giovanna Conserta Tava ligada A Mayra Ponto Rosasco 16 a 13 Que qualidade Da Mayra Ocupando Meia quadra Na recepção Pra desafogar A tira Ainda para o saque Levantamento Monique Bloqueio Fecha A porta Ponto Da equipe Para o Osasco O caço Da Tiffany Praia jogando Para seguir vivo Levantamento Bola na Mayra O bloqueio Sobe Vivo E para o saque Claudinha Pegou lá no alto A Lorena Que bola Espetacular O ataque da Lorena Foi espetacular Mas o levantamento Da Claudinha Foi proibido Para menores De 18 anos Claudinha A recepção Foi aquele jeitão Bola Toca no bloqueio Camila Bright Lorene Toca no bloqueio A bola tá viva Ainda não conseguiu A sua ela E o ponto Os Neto Sova Levantamento A Denizia Bola de meio Pra fechar No terceiro set Com vitória No praia Entrou com os Neto Sova É mais um bloqueio Começo avassalador Swellen Opa Vem de graça Lorene Giovanna Butler Gassi No fundo Lorene Giovanna Na ponta Tiffany No bloqueio Da Denizia E a Denizia É o nome Do ponto Porque ela Salva A falha Receptiva Da Levantamento Da Giovanna Pancarado Lorene Fica no bloqueio Sobe Muro No praia Sobe E sobe Uma enormidade Olha o tamanho Do bloqueio Da Lorena Recepção Da Amanda Não foi legal Mano Do outro lado Swellen Essa bola Não volta Apontam Aqui Pela Osasco Aí o saque Levantamento Que pancada Defesa Mas ela Vai pra fora E a recepção Da Tiffany Bola de meio Com a Kali Que levantamento Da Giovanna Tá jogando De terno Hoje Primeiro Um excelente Trabalho Receptivo Da Tiffany Que antecipa Bola Tocou ali Na rede Tiffany Dessa vez Não tinha comigo Preciso virar uma E virou A Butler O saque Levantamento Giovanna Bola na ponta Para Lorene Agora sim Para fechar O set Fechar o jogo Em três Sets São 25-20 Gurja